MÚSICA Amém, você é cliente da Jafata há quanto tempo? Olha, tanto tempo que eu já perdi a conta, viu? Realmente eu não me lembro, mas faz bastante tempo. Gosta da coleção? Está gostando da coleção? Não, é fantástica, coisas lindíssimas. Aliás, a Andréia é uma craque, só tem um bom gosto enorme, enfim, fantástico. Está tudo lindo, como sempre, ela surpreendendo a gente com coisas maravilhosas. Rute, você é cliente da Jafata? Sou, há muitos anos, as coisas são muito bonitas, de muito bom gosto e diferentes. É uma proposta bem diferenciada, são coisas que você não encontra em outros lugares, ela faz um trabalho de pesquisa muito legal e a gente está sempre aqui dando uma força, porque vale a pena, é o máximo. Olha, gente, Rute Mendonça é cliente da Jafata e isso diz tudo. Muito obrigado, Rute. Vamos prosseguindo aqui. Vem cá. Janaína. Janaína, você é cliente da Jafata há quanto tempo? Ah, muito tempo. Desde que ela abriu. Olha, Janaína, você está gostando da nova coleção? Muito, está linda. Aconselho o pessoal a vir conhecer? Vale a pena, tem muita coisa bacana. Olha, gente, Janaína é cliente da Jafata e espero que vocês venham aqui conhecer a nova coleção A Jafata Outono e Inverno. Obrigado, Janaína. Nada. A gente vai prosseguindo nossa jornada. Jussara, você é cliente da Jafata? Há muitos anos. É feliz? Muito. O que você achou da nova coleção? Está linda, maravilhosa. Aconselho as amigas virem? Vim correndo. Olha, gente, Jussara, está convidando vocês, venham para a Jafata. Vamos prosseguindo aqui. Tarrani, você é cliente da Jafata? Sou cliente há muito tempo, ela tem sapato muito bonito e confortável. E parabéns para... Olha, vem cá, Tarrani. Você tem que... Ah, não, Tarrani não escapa da gente. Tem que falar também. Tarrani é dona da Asa Branca, onde você encontra os melhores presentes que ficam na Asa Sul, não é isso? Isso mesmo. Obrigada, tá? Muito obrigado. Tarrani Slama para a revista Best B People e Asa Branca com muitos presentes lindos para vocês. Obrigada, tá? Estamos aqui no lançamento da coleção Outono e Inverno, a Jafata, com a Ana Rosa Saboia, Selma Menezes e a Andrea Zorzetto. Gente, o que é que vocês estão achando dessa nova coleção? Estou achando maravilhosa. Eu sou cliente da Giafato desde que eu me mudei para Brasília e em 98. Então, tem 10 anos hoje. Olha só. E Selma? Eu estou achando a coleção divina, inovadora, tudo de primeiríssima. E eu sou cliente da Andrea desde a fundação. Olha só. E a Ana Rosa Saboia, Aninha, quanto tempo? Paulo, a coleção da Andrea está maravilhosa, como sempre, né? Sempre é uma surpresa. A gente fica enlouquecida quando vem aqui. E somos todas fiéis, né? Desde o comecinho estamos com a Andrea e desejamos tudo de bom, Sabeira. Muito sucesso, tudo de bom para você. Sempre. Sempre. Sempre sucesso para ela. Muito obrigado a Andrea Zorzetto, arquiteta fantástica, a Selma Menezes e a Ana Rosa Saboia para a revista Best B People. Ah, a coleção está linda, está bem anos 70, uma coisa meio retrô, muito preto, muito cinza, um pouco de vermelho. O restante vocês podem conferir aí na loja, que está todo mundo já aproveitando o coquetel. Obrigada, Paulo. Muito obrigado. Andrea, qual o telefone da Jafá? 3248-1095. 3248-1095.